Todo professor ensina o que ele é, muito mais do que o que ele sabe. Então, eu fui sendo, eu fui me tornando, eu fui caminhando enquanto eu caminhava com essas crianças. Eu fui entendendo o universo muito particular da infância e universal também, né, da criança, que é um ser em si, como diz Heraldo. A criança é um ser em si, não é um ser que vai ser. Ele é um ser em si. Eu fui entendendo essas particularidades como mãe, que fui de criança pequena. Não sou avó, não tive netos, mas eu sinto avó dessas crianças todas que nasceram e que são os netinhos, né, culturais da minha vida.